Olá, Nonoano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Vamos lá, mais uma aula para a gente confirmar aí nosso conteúdo. Bom, hoje nós vamos estar falando de dois assuntos importantes. A gente está dentro da temática de globalização e hoje a gente vai estar falando de DIT, né? D-I-T, que é divisão internacional do trabalho, que significa aí a participação dos grupos de países na economia global, na economia mundial, como cada um grupo participa. Existe a classificação dos países em países desenvolvidos, né? Que são chamados de industrializados, países em desenvolvimento, que são chamados também de países subdesenvolvidos industrializados e dos países subdesenvolvidos de economia agrária, que são os que a gente chama também de subdesenvolvidos, apenas para diferenciar do desenvolvido e do país, dos países em desenvolvimento. Como cada país tem um tipo de produto para servir nessa economia global, cada país tem uma participação, inclusive fazendo com que circule capitais, que são os recursos financeiros também. Então, eles acabam dividindo e vendo que existe uma divisão internacional dos tipos de trabalhos que ocorrem nessa economia global. E aí, e outra, o outro assunto que a gente vai estar vendo, é sobre nesse período de globalização, né? Um pouquinho antes da globalização, mesmo com o processo de industrialização mundial, as cidades já vêm crescendo muito e com a globalização, né? Que é uma dinâmica a mais aí, isso também influenciou e dentro dessa visão de globalização, a gente vai ver esse crescimento da cidade, como elas, o que elas se tornaram, né? Qual a classificação que elas recebe dentro dessa, esse crescimento, não crescimento só no sentido de número de população, nem da mancha urbana, que é a parte onde é urbanizada, mas o crescimento também, às vezes, na questão da complexidade de serviço. Então, vamos lá para a nossa aula, a gente vai compartilhar aqui uma imagem, primeiro vou compartilhar uma imagem do slide, depois a gente vai passar por livro. Vamos lá para o slide primeiro, para a gente conseguir entender um pouquinho desse conteúdo. Então, vamos lá. Então, em relação à urbanização, primeiro a gente vai entender o seguinte, né? A palavra urbe, ela tem a ver com cidade. E urbanizar significa você criar aqueles aparatos que são da cidade, botar esses elementos que normalmente você vê na cidade, como a rua asfaltada, a parte elétrica toda com a fiação organizada de uma companhia, o esgoto, ao invés de ser nevala, ser a céu aberto, ele já está todo manilhado, tem todo um processo, né? As casas são mais próximas, as construções são mais próximas, tem menos elementos naturais, ou menos parte de floresta, de plantações. Então, a cidade é o local onde vai ocorrer aglomeração populacional, aglomeração de comércio e aglomeração de indústrias, né? Ou concentração, né? Concentração de indústria, de comércio e de população. Normalmente, é onde ocorre mais, é na cidade. A cidade, ela é a parte de um município, né? O recorte que é administrado por um prefeito, ou um recorte que é, que tem essa divisão aí de administração menor que a gente tem, é o município. E no município tem a parte que é urbanizada e tem a parte que é rural. E aí, a cidade, o que a gente chama de cidade, é essa parte que é urbanizada dentro do município. Tem município onde predomina a parte urbana e tem município onde predomina a parte rural. E aí, a gente tem que ir identificando cada um para dizer como funciona nele. Porém, nosso foco aqui hoje é verificar algumas cidades que são classificadas de acordo com o seu crescimento, seu tamanho. Então, a gente falou do crescimento do ambiente urbano, né? Da cidade. Então, a gente está vendo aqui na tela alguns lugares que têm elementos comuns da área urbana e que alguns já são maiores, são mais complexos, como esse que está à direita. Lá em cima tem vários prédios, né? Prédios bem altos. Isso significa ou aponta para uma cidade maior, para uma cidade mais complexa. E ele faz um caminho até uma cidade menor, até um centro urbano um pouquinho menor. E nesse caminho, ele também pode ocorrer alguns núcleos urbanos. A gente entende, né? E vai estar lendo aqui um pouquinho depois sobre metrópole. Essa maior funciona como se fosse a metrópole, né? Aquele grande centro onde é atrativo para vários outros centros urbanos, ou cidades menores, ou vilas, pequenos núcleos aí de população são atraídos e vão para esse, isso que a gente chama de metrópole. É aquela que exerce essa influência, né? Essa atração de áreas à sua volta. E quando ela se liga a outra cidade, de grande porte também, que pode ser aí, por exemplo, duas metrópoles, aí a gente chamaria esse local de megaló. E tem a classificação de cidade global e megacidade, que a gente vai estar vendo também no livro, ok? Mas cidade é isso, a cidade é onde ocorre a concentração populacional, concentração comercial e concentração industrial. Ela se difere da área rural, né? A cidade é a parte urbana do município, contrário aí ao local onde a gente chama de rural, onde predomina elementos naturais, plantações, florestas e tem menos concentração, tanto de população, como menos concentração de comércio, como também menos concentração de indústria. Vamos lá para o nosso livro. Vou compartilhar a tela para você visualizar. Se tiver com o livro aí, já vai abrindo para você acompanhar. A gente vai estar lendo aqui. Página 369, ok? A gente vai falar um pouquinho da DIT e depois a gente vai lá para ver o crescimento desse dado. Eu já deixei até marcado aqui, ó. A gente vai falar as multinacionais e a DIT, né? Como eu falei, DIT é a Divisão Internacional do Trabalho. Então, com a expansão das multinacionais, a Divisão Internacional do Trabalho passou por modificações. Diferentes países desempenham determinada função na economia mundial. Isso é a DIT, né? Isso porque nos dias atuais o comércio internacional envolve países industrializados com economia desenvolvida, países subdesenvolvidos e industrializados e ainda países subdesenvolvidos de economia essencialmente agrária. Aí vamos ver o esquema, né? Como funciona a Divisão Internacional do Trabalho? Um serve o outro, né? O que tem no país industrializado, pode servir para o país, o que tem no país subdesenvolvido e industrializado, pode servir para o país industrializado e assim o industrializado para o país subdesenvolvido de economia agrária e a troca também entre o de economia agrária com o país subdesenvolvido e industrializado. Então, cada um troca com o outro. Aquilo que ele tem, ele serve, mas o que ele não tem, ele compra do outro. E aí a gente vai ver o que cada um serve, né? Primeiro, países industrializados, que são os países mais ricos, os países chamados também de desenvolvidos. O comércio de produto, de elevada tecnologia, de serviços e também fluxos de capitais, muitas vezes, muitas vezes, financiam programas voltados, por exemplo, para a área econômica, econômica, educacional, saúde, infraestrutura, infraestrutura desenvolvidas nos países mais pobres. Países subdesenvolvidos e industrializados. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Comércio de produtos de origem primária, como vegetais, minerais, animais, de produtos industrializados, e ainda o envio de capitais para pagamento da parte da dívida externa, adquirida junto a países desenvolvidos e instituições financeiras internacionais. E o último, países subdesenvolvidos de economia agrária, comércio de produtos de origem primária, além de remessas de capital para o pagamento de parcelas da dívida externa aos seus credores, ou seja, para instituições financeiras internacionais ou países mais ricos e industrializados. Então, vamos fazer um resumo aqui para a gente poder entender e responder as questões. primeiramente, como é que os países industrializados participam da DIT, no atual cenário do mundo? Então, os países industrializados, eles têm comércio de produtos... Deixa eu apagar aqui, ficou... Eles têm o comércio de produtos de elevada tecnologia e também fluxo de capitais. Quero que vocês percebam uma coisa, fluxo de capitais. Esses fluxos de capitais que eles contribuem aí ou participam no mercado mundial é para quê? Financiar programas para áreas econômicas, educacionais, saúde e infraestrutura. Dos países mais pobres. Deixa eu apagar para vocês visualizarem aí. Então, ó, vamos de novo. Comércio de produtos de alta tecnologia, né? Fluxo de capitais para financiar programas sociais, economia, educação e saúde e infraestrutura aonde? Os países mais pobres. Países subdesenvolvidos e industrializados. Comércio De produtos primários. Produtos industrializados. Esse já não tem alta tecnologia, ok? Envio de capitais. Ué, mas o rico tem envio de capitais e o pobre também? Esse aqui, no caso, é para pagar. Pagar o quê, professor? Dívida externa. Ok? Os países ricos, eles financiam essas estruturas, essas ações aí de educação, saúde, infraestrutura nos países pobres. E os países pobres ficam devendo os países ricos. Então, os países ricos contribuem com o fluxo de capitais para bancar projetos sociais. E os países pobres participam aí do mercado mundial enviando capitais. Para quê? Para pagamento da dívida externa. E os países subdesenvolvidos de economia agrária, eles têm comércio de produto primário. E remessa de capitais, capital, para pagamento também da dívida externa. A diferença do subdesenvolvido de economia agrária é que ele não tem a parte industrializada. Enquanto o país subdesenvolvido, industrializado, trabalha com comércio de origem primária e pagamento da dívida, ele aumenta aí os produtos industrializados. Os países subdesenvolvidos de economia agrária, eles trabalham com comércio de produtos de origem primária e com fluxo de capitais para pagar dívida externa. Não há produtos industrializados. Ok? Então essas são as funções aí dos países nessa dívida mundial. Agora vamos ver a questão das cidades. Vou passar aqui um pouquinho. O título está aqui. Deixa eu conferir a página aqui. 3, 7, 4. A globalização e as megacidades e as cidades globais. Então eu falei do crescimento da cidade. A cidade é aquele local que tem a parte urbanizada, que concentra aí população, comércio e indústria. E essa cidade, ainda que acumule isso no seu... Como característica já, ela continua crescendo e ficando cada vez mais complexa. Então vamos lá. Nos últimos dois séculos, o surgimento de grandes cidades, Tanto em relação à extensão quanto à sua numerosa população, Foi impulsionado pela intensificação do processo de urbanização mundial. Assim, foram se desenvolvendo as metrópoles. Cidades em que o crescimento do extenso espaço urbano interligado Passa a exercer forte influência política e econômica em várias... Desculpa, em áreas próximas e também nas mais distantes. Então vamos lá. Só para a gente se concentrar aqui. Que são metrópoles. Cidades em que o crescimento do espaço urbano... Desculpa. Em que o crescimento do extenso espaço urbano interligado e integrado Passa a exercer forte influência política e econômica em áreas próximas. Para não confundir, vamos deixar áreas próximas, ok? Essa é a metrópole. Agora a gente tem... Aqui tem um exemplo de algumas metrópoles no mundo, cidades globais. Na verdade, ali está megacidades e cidades globais. Onde eles destacam aí, né? A gente vai ver já já o que é a megacidade, porque são cidades globais. São megacidades e cidades globais. Então vamos lá. Essa é outra parte aqui que está mostrando a megalópolis. O que é uma megalópole? Quando essa metrópole se une espacialmente a outras metrópoles. Então se eu tenho uma metrópole... Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Supondo aqui, eu tenho uma metrópole. Vou usar aqui só como exemplo para... A gente, como se isso aqui fosse uma metrópole e essa aqui. E aqui outra metrópole. Quando a área urbana entre essas duas cidades está toda tomada, ou seja, quando toda a área entre essas duas metrópoles estão urbanizadas, Esses dois espaços é como se eles estivessem juntados, né? Pode ser dois ou mais de dois. É como se eles estivessem juntados e você não percebesse mais a diferença. Tudo urbanizado. E aí essa junção desses dois lugares, que a gente dá o nome dessa junção de conurbação, a gente chama de megalópole. É a junção de duas ou mais metrópoles, né? Nas áreas aí de duas ou mais metrópoles. Então vamos lá. Então já sabemos o que é megalópole. Agora, para a gente encerrar, nosso tempo está indo... As megacidades, o que são elas? São aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de pessoas, ou mais de 10 milhões de habitantes. Essa é caracterizada pela quantidade de habitantes. Essa, diferente das outras, não tem a ver com a complexidade de serviço, nem com nenhuma outra característica diferente. Essas são apenas... Elas são marcadas apenas pelo número da população. Então toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, independente dela ser rica, pobre, independente dela ter serviço de alta tecnologia ou não, ela é chamada de megacidade, porque tem mais de 10 milhões de pessoas, ok? E nosso próximo. Isso aqui é uma cidade entre as maiores do mundo. Osaka. Opa, é para baixo. Um exemplo aí de cidades que crescem cada vez mais e têm serviços complexos. Uma das maiores do mundo. E cidades globais. São as cidades econômicas, políticas e culturalmente. mais influentes do globo. As cidades globais são aquelas que atraem essa influência, esses fluxos todos. Porém, ela atrai esse fluxo. Tanto nacionalmente como internacionalmente. Normalmente, as cidades que têm o maior fluxo internacionais de um país, elas são chamadas de cidades globais. e, por exemplo, no Brasil, a gente tem São Paulo, que exerce essa função de cidade global. Ela tem um fluxo de pessoas, serviços, capital, que é dinheiro, com outros países do mundo. Como é a que mais se destaca? Então, ela é a megacidade do Brasil. Megacidade não, cidade global do Brasil. Se bem que ela é megacidade também, mas a gente está falando agora da classificação como cidade global. Então, essas são as classificações aí. Nossa, a gente parou aqui. Cidade global. Então, cidade global, aqui é a econômica, política e culturalmente mais influente do globo. Ela tem que exercer a influência sobre os fluxos internacionais. Falamos da megacidade, que tem mais de 10 milhões de habitantes. Falamos da metrópole, que é aquela que atrai, que exerce influência sobre as regiões à sua volta, sobre as áreas à sua volta. E falamos da megalópole, que é a junção de duas ou mais metrópoles. E, antes, falamos também da questão da DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, e como cada grupo de país exerce seu papel dentro desse mercado mundial. As questões que tem aí para vocês fazerem na Folha, a gente corrigindo, ela está tratando sobre a participação desses grupos de países. Então, como é que os países industrializados participam da DIT no mundo? Os países industrializados, eles têm comércio, de mercadoria, comércio, de produtos de alta tecnologia, e participam também com fluxo de capitais financiando projetos sociais nos países pobres. E os países que, no caso, está no segundo grupo aí, são os países subdesenvolvidos industrializados, eles participam com comércio de produtos de origem primária, participam com produtos industrializados, ou industrializados, e participam também com fluxos de capitais para pagar a dívida externa. E os países subdesenvolvidos de economia essencialmente agrária, ou predominantemente agrária, esses países participam com comércio de produtos primários, e fluxos de capitais para pagar também a dívida externa. Ok? Então, essa é a nossa aula, essa é a nossa tarefa, corrigido aí as atividades, qualquer coisa é só você voltar aí e acompanhar a partir da página 369, fazer esses exercícios. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.